Olá, eu me chamo Larissa, participo do projeto de pesquisa da UFBA e hoje estarei apresentando para vocês o trabalho cujo título é Efeitos do Exercício sobre Alterações Morfológicas e Funcionais no Fígado em um Modelo Animal de Envelhecimento e Obesidade. Esse trabalho é orientado pela professora Amélia Cristina Magalhães Gusmão. O envelhecimento é um processo natural que ocorre em todos os seres vivos. Com ele acontecem algumas modificações morfológicas, físicas e bioquímicas. Também há o surgimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, a esteratose hepática. Por outro lado, nós temos a obesidade, que também é uma doença crônica. Essa doença ocorre pelo desbalanço energético. Com ela, há um aumento no status inflamatório, por conta da maior produção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, TNF-alfa. Tanto o envelhecimento quanto a obesidade aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, levando, assim, ao estresse oxidativo. Algumas alterações que tanto a obesidade quanto o envelhecimento traz para o organismo e para o fígado são a diminuição da captação de glicose pelos tecidos hepáticos, o aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias em detrimento de fatores anti-inflamatórios, a redução da atividade das enzimas antioxidantes no fígado, a ativação de células estreladas hepáticas, a inflamação tessidual e a perda de funções dos hepatócitos. O exercício físico, ele vai atuar não só na redução de peso, mas também na prevenção e na reversão de doenças associadas à obesidade. Aqui, a gente tem alguns mecanismos associados, benéficos, para o organismo, como o aumento da sensibilidade à insulina, o aumento de defesas antioxidantes, a diminuição da gliconeogênese hepática, a melhora do fluxo sanguíneo no músculo esquelético, a melhora no perfil lipídico sanguíneo e a melhora no perfil inflamatório. O objetivo geral desse trabalho é avaliar os efeitos do exercício terapêutico ou preventivo sob parâmetros morfológicos e funcionais no fígado de rato suísta em um modelo de envelhecimento e obesidade. Aqui, nós temos o desenho experimental do projeto, onde serão 24 ratos machos suísta. Aos 4 meses, vamos dar início ao exercício preventivo. Aos 9 meses, será feita a indução da obesidade com a dieta hiperlipídica. Aos 12 meses, é o início do exercício terapêutico. E aos 14 meses, esses ratos serão eutanasiados. Antes de iniciar o protocolo de treinamento, os grupos serão submetidos a testes máximos de capacidade aeróbica para ver quais estão mais capacitados. O protocolo de treinamento consistirá em uma modalidade de exercício aeróbico em uma estrela elétrica como essa, com 10% de inclinação. A intensidade desse exercício será de 60%, exercício moderado. O tempo será de 60 minutos contínuos e a frequência serão em dias alternados. A análise estatística será feita através de médias, medianas e desvio padrão. O teste de normalidade será feito pelo Shapiro-Yuki. O efeito do fator pela ANOVA. A estatística não paramétrica será pelo Kuskal-Wallis. E o nível de significância será de 5%. A metodologia que utilizaremos para avaliar o grau de steatose será através da morfometria do fígado. A imunohistoquímica será feita para avaliar a imunomarcação de macrófagos e o anticorpo anti-M-oxigenase. Vamos avaliar as atividades das enzimas catalase e glutationa peroxidase. A peroxidação lipídica será avaliada através de tibase. A gente espera que tanto o exercício preventivo como o exercício terapêutico tenham efeitos benéficos. Mas espera-se que o exercício preventivo tenha um nível de significância maior. Entre esses benefícios nós esperamos a melhora das defesas antioxidantes e a redução da steatose em inflamação hepática.